Tu comeu as doces do saco, Brite? Bri... Brite, um... Meu Deus... 2,4... Sua anta, Brite, você comeu os meus sabonetes! Foi isso! Não vai falar assim com a minha filha, sua putinha! Credo, mãe! Sua anta! Tu comeu os sabonete ou anta do caceta? Mãe, ela se controla! Como é que eu ia saber que era sabonete dentro de um saquinho de doce? Aí eu vi um negocinho bonitinho assim, rosinha, fui lá no banheiro, menina, mas enguri três de uma vez só. Olha aqui, o senhor não me vá pra rua, que se tu começa a esfumar... Vou falar que estão gravando um exorcista na comunidade. Pelo amor de Deus! Gente, alguém vai ajudar a Brite? Brite, meu Deus do céu, não consegue ver um negócio antes! Que isso? Eu vou salvar minha mulher! Que isso? Calma, calma, sogrinha! Eu já fui enfermeiro lá na minha terra! Ah, graças a Deus! Já salvou muita gente? Não, por isso que eu vim pra cá furrido! Tá, vamos no que tem! Gente, vocês entregaram então esses sabonetes pras crianças? A gente precisa recolher antes que elas passem mal, gente! Que Deus do céu, que elas passem mal, as crianças! Que perigo! Vamos correr! Eu faço alguma coisa? Ambulância! Gente, pega-me! Meu amor! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Recolha os doces de seus filhos! Gente, pelo amor de Deus! Tá todo mundo falando que tem sabão no saco de doce! Tem! E tem! O que a senhora fez? Mãe, vamos ficar chamando a senhora de velha maruca! Velha tua mãe! Justamente, né? Olha, gente, esse negócio é sério, hein? Olha só! Quem é o responsável, ou melhor, o irresponsável por esse saco de doce? Meu filho quase comeu sabão! Isso! Guarda o bolso! Guarda o bolso! Também vai dar piti agora, Dani! Porque assim, eu comia sabão, eu comia sabão! Quando criança, a mamãe falava, filha, come sabão! Se falar palavrão, come sabão! Vai pra porra! Dani, minha querida, me desculpa! Eu sou o proprietário da Mai Cosméticos, a gente teve um problema na distribuição dos produtos dos kits hoje, e aí aconteceu isso, eu quero te pedir milhões de desculpas, minha querida! Desculpas! É, desculpas! Em nome da toda a família, viu? É! Eu vou te, inclusive, ó, te dar mais uma amostra pra amansar o seu coração, tá bom, meu anjo? Menina, mas eu preciso fazer uma observação, gente! Olha que pere! O que a senhora passa? Linda! Passa raiva, morando no lugar onde moram Sonaira e a vaca da beija! Mãe, ajudei! Ei, eu tô aqui, né? Justamente! Ei, eu tô aqui também, viu? Inconveniente! Vocês são muito irresponsáveis, mas... Até que o sabonete é bem cheirosinho! Eu vou levar, tá? Vou levar! Ela queria a amostra grátis! É, putona! Era isso que ela queria! Ela confundiu... Gente, calma aí! Não resolvemos o problema! Tá! Porque Brit comeu um! Dani levou outro! Dani levou outro! Já deu dois! Era o... Gente, quem comeu o terceiro? Ô, Graça, que negócio é isso aqui? Vem o sabonete dentro do meu saco, você tá maluca? A ponta de eu comer, passar mal, tem um treco no estômago? Ih, ela tá... Ela tá me titulando! Para! Ela tá me desafiando! Ai, cara! Ai, cara! Ai, cara! Ai, cara! Gente, eu quero te pedir desculpas em nome da Michael Smetcus pela confusão! Tivemos um problema na infra, na coisa da distribuição, depois eu te explico os detalhes! Fica com essa mó... Pensa, ela não quis nem saber da minha explicação! Ela não quis nem saber! Tá revoltadinha! Toca de novo nela, mãe! Olha que loucura do nada! Que eu falei loucura, loucura! Loucura, loucura! Eu trabalho sempre com imitação e... Eu me lembrei do Luciano. Luciano Huck? Aham! Eu tenho necessidade de mentir. Antes da Angélica, eu conheci o Luciano. Numa ocasião... A gente ficou... Não, vou até sentar pra dizer essa história! Senta na raia, senta na raia! Adoro essas histórias! Não, é maravilhosa essa! É... A gente tava pegando o doce aqui no Rio de Janeiro, né? E ele não conhecia. Já acabava de chegar aqui, Franzinho... Não conhecia. E aí eu falava o quê? Ô, Lu! Chama de Lu! Eu falava, Lu! Doce aqui! Doce lá! Doce lá! Doce... Aí ele teve a ideia, porque ele não é bobo, não é muito empreendedor... Lá, doce lá! Em homenagem a você, sogrinha! Ah, não bate nessa! Vamos embora! Sua família é cada vez! Eu achei que era verdade! Ele é remunciado! Sua família... O que ela foi? Ha!